Bom dia pessoal, estamos aqui na frente da Lanchonete Store Está abandonada há vários tempos Só que infelizmente não vai dar para gravar dentro né, porque está fechado É, então só vou gravar para o lado de fora Muito alixado no fundo Vamos tentar usar os tour ali A chaminé da churrasqueira E ali provavelmente era para sair a fumaça Muito lixo aqui atrás Aqui também Um exaustor Uma jaqueta Aqui também, acho que era para ventilar Acho que era para fazer a ventilação do ambiente Aqui também tem Aqui Aqui Tá cheio de coisa lá dentro em gradado de cerveja umas caixas de som caixa de som ali tem uma televisão antiga uns quadros e o caramba uma cadeira também lá dentro umas mesas uma mesinha uma mesinha, uma cadeira um freezer uma espécie um cadeado ó vem a entrada ali só que como que tá fechado não dá pra entrar então vamos gravar só pra lá de fora mesmo além de que era a parte do barzinho e isso aí pessoal infelizmente não vai dar pra gravar pro vlog de fora não vai dar pra gravar pro vlog de dentro porque o ambiente está fechado ali também já caiu umas telhas então é isso aí pessoal quem ainda é inscrito no meu canal se inscreva deixe seu like sua curtida compartilhe se você já frequentou semente deixe seu comentário se inscreva no canal ajuda a compartilhar deixe seu like seu joinha e até o próximo vídeo vale